Ok, isso, ela vai gostar. Pego o joaquim na minha flor, derrugo ela na cama e mato de amor. De quebra, ainda perdo minha donzelice. Ainda mostro pra ela a primeira cueca que eu comprei na minha vida só pra usar com ela. Eita, parece aquela buchada com arroz doce que eu comi e não me fez nada bem não. Mas Nossa Senhora do Toledo Armado, acude aí que eu vou dar uma pegada. Não quer que eu vou falar isso aí, meu Deus do céu. É, Senhor Antônio, eu vim aqui na verdade e quero falar com você a respeito das portuguesas. Por que não? Tá querendo falar comigo que eu já corto? Tá, não, tá não, Senhor Antônio. Não, quer dizer, tá, Senhor Antônio. Tá, Deus do céu, você tá ou não tá querendo falar comigo? Na verdade, assim, querer falar eu até quero. Como é que eu tô me enganado, sabe? Tá com medo, rapaz? Merdo eu? Merdo eu? Que é isso, rapaz? Sou o cara mais valente aqui da volta do Montfortó. Já derrubou o cano no tapa. Não tenho medo de nada, não. Ô, que isso? Ô, meu Deus do céu, tá pronto. Vai lá, vai dizer que a gente entra. Vai, rapaz, me enrolar que eu tô com a ponta molesta. Não, peraí, então. Deixa eu falar. Vou explicar. Então, na verdade, eu vim aqui. Tá um calor danado hoje, né? Me enrolar logo, rapaz. Então, na verdade, eu vim falar com o senhor. Eu tô atrás de uma coisa sua. O senhor pode até me dar. Mas faz o que o senhor quiser. Que negócio é que o senhor quiser ou não quiser? Não, você não tá entendendo. É que eu sou donzelo e vim aqui atrás da sua filha. O que você não tinha a ver com sua donzela, rapaz? Não, rapaz, você não tá entendendo. Ô, rapaz. Não, eu vim aqui pedir a mão da sua filha em casamento. Eita cobra macho da mulher, seu homem. Eita cobra valente. Vou fazer gosto pra esse casamento, viste? Vamos entrar, vamos jogar, chegue. Venha. Vamos. Vamos até a mesa. Bom, deixa eu conferir a minha família. Minha filha, você já conhece, né? Meu anjo. Ah, tá ligado, meu anjo. Como é? Não, seu filho já. Fazer santeio já. E ela tá perto de tudo. Como é? O outro filho que você tem. Ah, sim, é pra eu sair. Mas... Não sai pra santa não. Quando você tá sentindo? Minha filha. Antes desse jantar, vamos fazer a nossa oração. Agradecer ao Senhor por esse jantar que tá acontecendo. Por essa vinda, desse jovem tão educadíssimo, finíssimo, que sabe... Algum problema? Um jovem finíssimo, que sabe sentar na mesa ao jantar de uma donzela como a minha filha. e esperar que o futuro desse casamento... ...de uma velha... Ui! Que perfeidoso! Não vai, não! Não vai, não! Não, não vai, não! Não vai, não! Peraí, não! Porra! Porra! Corre! Que miserável! Como é que você vem? Eu pedi a minha mão! E você faz isso com a velha feio! Cá, meu, posso explicar? Aquilo, aquilo, aquilo foi um erro, eu não podia... Mas... Vamos esquecer aquilo! Pronto! Você... Ainda tem outra chance! Cance! Que cansa! Por que você não pede chance? Ai! Você vai morrer, donzelho! Vai tirar sua dozinha, sua cabrita! E vai cagar na mesa da sua mãe, viu? Fora! Mas é que... Caca na mesa da... O mundo vai acabar! Eu não vou fazer o que ele votes! E do! Eu não posso fazer o que eleosit Deaf! Eu não vou fazer o que ele vähän! dethada sillä! Aí eu não vou fazer o que ele tenta, quem? Ahahahah!